Bom dia, são as seis horas da manhã e nós começamos o dia junto com o pé direito. Você que está indo trabalhar, você que está preparando as crianças aí para o colégio, você que está fazendo o seu cooper, aonde quer que você esteja, juntos a gente começa o dia com o pé direito. Vamos falar hoje sobre o regime Lula se complica e vai para o tudo ou nada para sobreviver. O governo Lula, ele aperta aquele, ele vai para o nível da sobrevivência. A CPMI, que muitos já não acreditavam que daria em nada, simplesmente foi bombástica. Nós tivemos até Omar Aziz dizendo que o Dino não tem opção, mas tem que abrir o jogo, tem que mostrar as câmaras, tem muita coisa. O próprio, os próprios senadores e deputados ali chegaram à conclusão de que houve a omissão. O próprio G. Dias, falaram que o G. Dias deu a ordem para que o nome tivesse tirado o documento. Ou seja, complicadíssimo o Lula sair dessa. O Lula tenta criar na narrativa, o Lula tenta usar sua última cartada, o Lula entra no grau da sobrevivência, ele está no nível da sobrevivência e vai tentar de tudo. Vamos falar também sobre a questão da Carla Zambelli. Você sabe quem é aquele, aquele, o hacker? Você sabe quem é o hacker? Você entendeu isso? Cara, eu vou falar uma coisa aqui para você que você vai ficar bolado. Você vai sair daqui de outro falando assim, caramba, mano, como é que pode isso? Você vai ficar bolado. E também vamos falar dessa questão do Dino, do nosso querido Tarcísio, do que está acontecendo ali em São Paulo, onde existe agora, entre aspas, uma guerra entre a polícia e o tráfego. E o Lula me parece que escolheu um lado. Vá no comentário e diz para mim qual lado o Lula escolheu. Vá no comentário e bota ali que lado o Lula escolheu. Nessa guerra da polícia e o tráfego, qual lado o Lula escolheu? Vá lá no comentário e coloca para a gente. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. É muito difícil fazer esse vídeo para vocês todos os dias às seis da manhã, mas estamos aqui, cara, na luta. Cara, eu passei aqui mais de uma hora tentando resolver um problema que você não tem ideia. Sempre quando a gente está tudo prontinho para criar o vídeo, está tudo de boa, dá algum problema. É inacreditável, cara. É inacreditável, mas isso acontece. Estou com uma alergia do caramba aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos começar com isso aqui, por que não? Olha só isso aqui, pessoal. Vamos começar com esse vídeo aqui, que eu acho que, ai, ela poderia dormir sem essa. Olha só isso aqui. Mito, que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina, a segunda maior da história, e não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas que foi assassinada na cidade do Guarujá tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Deputado, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Oi! Dale! Achei que a senhora fosse defender. Vamos lá, pessoal. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu sete disparos de fuzil, uma arma de guerra atingida pelas costas covardemente por quatro indivíduos do crime organizado. disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus, também está vivo. Então, senhores... Por que que você tem isso? Por que que eles defendem um errado sempre? Mas o mais interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Ela ficou ali sem fala, né? A defensora ali dos manos, ela ficou meio problemática. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha isso aqui. Espera aí. Ele falou que o soldado tinha sido atingido por fuzis. E a gente está vendo aí os bandidos sendo pegos com fuzis. Muitas armas foram apreendidas. Mas o que que o Dino falou? O que que o Dino falou aqui? Vamos lá. Fazendo questão de lembrar que a política federal... Aqui, vamos botar um pouquinho mais à frente. Vamos lá. É que as pessoas cumpram a lei e entendam que a lei tem que ser cumprida no Brasil. Então, que as pessoas façam o recadapramento. Porque é o recadapramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora, as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Não? Ninguém? Porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em fase do presidente da República. Uau! Não tem mais armas ilegais? O liberou geral de armas no Brasil. Acabou! Essa é a mensagem principal que eu gostaria de contaminar. Acabou o liberou geral de armas de fogo no Brasil. Uau! E nós queremos dialogar com todo mundo. Uau! Então, vamos fazer audiência pública, inclusive com os representantes dos armamentistas. Vamos ouvi-lo. Estamos abertos à ponderação. Acabou a arma ilegal. Mas o liberou geral não voltará no Brasil. Não voltará. Acabou! 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 Aquelas armas ali que atiraram na mulher deve ser arma legal, porque a arma ilegal acabou. A arma ilegal, de acordo com o dinossauro, acabou no Brasil. Não tem mais. Acabou com tudo isso. Você viu o nível que nós vivemos hoje. O cara desse, esse sujeito, ele tem a coragem de se apresentar e dizer que acabou. Acabou! Não tem mais armas ilegal no Brasil. E todos nós sabemos que essa visão desarmamentista só tira a arma de pessoas do bem. Nenhuma pessoa do mal. Cara, eu saí do Brasil em 89. E eu, você sabe, que eu morava na comunidade do alemão. E todo mundo, os chefes do morro, tinham armamentos. Então foi em 89. E só na cabeça dessas pessoas, que esse, o regulamento para ajudar o povo brasileiro a comprar armas, fez com que bandido comprasse arma. O Bolsonaro está até processando o Lula. Já levou uma notícia a crime no STF para que o Lula venha se explicar. Da onde foi que o Lula tirou essa titica de que os clubes de tiro, do que a facilitação para o povo do bem é comprar armas, que os bandidos compram armas. Bandido nunca vai querer uma arma regularizada. Bandido nunca vai querer uma arma que está com os documentos e o seu nome. bandido tem arma e sempre teve. O Dino, de vez em que está fazendo politicagem em cima de... Você reparou? Você reparou uma coisa? Lembra que o caso da Meirelles, eu acho que é o nome dela, a menina que foi assassinada lá, acho que é Meirelles, né? Sei lá, o nome desse aí. Essa menina que perdeu a vida, uma coisa muito triste. Você reparou que estava em todas as notícias, estava em todos os canais de televisão, que agora sim vai resolver, resolver, resolver. E aí o que chegou é o seguinte, foi caminhando, 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 chegou a um ponto de que tudo indica que o pessoalzinho que fez tudo isso aí estava fazendo campanha para a Dilma, estava fazendo campanha para o PT, tinha negro envolvido ali no PT, tinha o pessoal do político. Ninguém mais está falando. Ninguém mais fala quem matou Meirelles. Acabou! Acabou, você não ouve mais lugar nenhum. Acabou! Porque o que eles fizeram era tentar jogar em cima do Bolsonaro, porque tudo é culpa do Bolsonaro. Até o submarino que afundou e quebrou lá, a culpada era o Bolsonaro que também estava querendo vender negócio de submarino. Um negócio assim é o nível que a gente vive. O cara, o Alexandre de Moraes desce no aeroporto e o cara decide xingar um ao outro porque não podia entrar na sala VIP, onde ele estava na sala VIP. Um xinga A, um xinga B, a culpa é Bolsonaro. Sendo que o cara é do partido de esquerda junto com o Lula, juntinho com o Lula. Mas o culpado é Bolsonaro. Só falta o Lula começar a xingar o STF e dizer que é o Bolsonaro o culpado porque o Lula está xingando o STF. É nesse nível que a gente está vivendo hoje. Eles querem comar Bolsonaro por tudo. Então, o negócio ficou ridículo. Ficou ridículo. O negócio virou piada. Virou uma piada. Essa é a realidade. Mas, cara, infelizmente é isso. Somente essas pessoas estão vendo isso. Ficaram calados. Quando viram... Ih, rapaz, não está indo para o lado do Bolsonaro. Está indo para o lado do outro. Então é melhor a gente parar de falar. Fecha as cortinas. O show acabou. Já viu quando você tem aquele show? Aí o cara começa a fazer bestar. As cortinas fecham? Fecha a cortina. O show acabou. Por quê? Porque começaram a ver que não estava indo para o lado que eles queriam que fosse. Então a gente precisa mudar. Começa a falar de outra coisa. Vamos criar outra narrativa. Porque essa narrativa não dá mais. Aí o Cleitinho, já para rebentar com o lulismo de uma vez por todas, o Cleitinho fez assim. Vamos lá, o Cleitinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Assim fica legal. Olha isso aqui, pessoal. Lavou nossa alma. Olha isso aqui. Vamos lá. Aumenta o som. Volta e aumenta o som, por favor. Olha o Cleitinho. Eu vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a crise? Só quem ficou foi quem? Dom Werner e fui eu. As custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso, bolsocheiro, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter, manter uma aparência de governo Bolsonaro-Rourão e que na verdade não existe. O que espera você, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é paixão, é fuzil, é prisão. Porque vocês são piores do que os comunistas. Tem mais um aí. Pode ir. Isso aqui a gente não pode mostrar não, porque é negócio de... Deixa eu passar aqui. Volta e aumenta o som, por favor. Vou passar aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aí pronto. Agora ele volta. Nós governistas querem tanto saber quem que fez isso tudo e são dadas a missão cumprida. Vamos buscar a Ana Priscila aqui e pedir o mais rápido possível pra convocar ela aqui. Olha aí! É a missão cumprida. Falar quem que foi que financiou, quem que mandou ela quebrar o pau igual ela tava quebrando ali. A gente tem que separar o jogo do trigo. Isso nunca representou a direita. Isso é uma charlatona que usou a direita, usou a imagem do ex-presidente Bolsonaro pra fazer graça e pedir pix. É uma charlatona. e queira sempre vincular a imagem dela com o ex-presidente Bolsonaro. Pessoal, quem é que concorda com o Cleitinho e você gostaria que ela fosse para a CPMI? Bota um five aí, dá um high five aí. Fábio, eu quero escutar essa Ana Priscila que xingou Bolsonaro, xingou os bolsonaristas, desejou a morte de bolsonarista e Bolsonaro e eles ficam dizendo que essa mulher é bolsonarista. Pelo amor de Deus! Tem vídeo, tem áudio, tem toda essa mulher xingando o Bolsonaro. Mas é bolsonarista. Que desgraça de bolsonarista é essa que odeia tanto o Bolsonaro? Então você que gostaria, assim, Cleitinho, temos que trabalhar pra trazê-la. Bota a mão, bota um high five aí, bota um high five aí. Deixa eu voltar aqui pra gente ver tudo aqui, peraí. Porque ele realmente, ele rasgou. Vamos lá. Se é possível convocar ela aqui pra ela dar a missão dada, a missão cumprida. É, qual a missão? Quem que foi que financiou? Quem que mandou ela? Quebrou o pau igual ela tava quebrando ali. A gente tem que separar o jogo do trigo. Isso nunca representou a direita. Isso é uma charlatona que usou a direita, usou a imagem do ex-presidente Bolsonaro pra fazer graça e pedir pix. É uma charlatona. E querer sempre vincular a imagem dela com o ex-presidente Bolsonaro, pois ela mesma fala mal do presidente Bolsonaro, mandando o presidente Bolsonaro morrer. Então se vocês querem tanto resolver esse problema aqui e dar transparence pra população brasileira, que tal se a gente convocar essa tal Diana Priscila que é agora aqui? Pra gente saber o que é a missão dada e a missão cumprida. Não quero saber. Eu quero responder pra cada um de nós aqui. Eu tô aqui pra fazer o certo, fazer o justo dentro desse país aqui. Quem errou vai ter que pagar. Mas tem vários inocentes pagando pelos pecadores. Muito obrigado, senhor presidente. Missão dada, missão cumprida. A gente quer saber quem é que é esse da missão dada, missão cumprida. Eu quero saber quem é esse da missão dada, missão cumprida. Agora vamos ali para o ponto principal de hoje. O ponto principal de hoje, ele é muito simples. A Carla Zambelli se encontrou com um hacker. E, de acordo com a Carla Zambelli, esse hacker foi à Brasília e se encontrou com o presidente Bolsonaro. isso foi o que a Carla Zambelli disse. E eu fiz um vídeo ontem, não sei se você assistiu, assista pra você entender um pouquinho mais. E aqui, a gente vai explanar mais um pouco isso. A Carla Zambelli falou isso aqui, eu posso até mostrar de novo pra gente pegar no contexto aqui. Não vou botar tudo, vou botar só algum dos vídeos aqui em que ela falou. Por exemplo, esse aqui. Olha esse aqui. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada. Pessoal, ela, primeiramente, essas coisas ela não poderia ter falado. Tudo que você fala vai ser usado contra você. Então, por exemplo, tá todo mundo vendo que ela disse que o hacker se encontrou com o Bolsonaro. E ela diz que o hacker queria fazer uma revisão das eleições do primeiro e segundo turno. Cara, como é que ela fala isso? Agora eu vou explicar pra você onde está o problema. quem é que está aqui? Você sabe quem é esse hacker? Quem é que conhece esse hacker? Quem conhece coloca um, quem não conhece coloca dois. então tem gente que não conhece, tem gente que conhece. Tá bom. Vou explicar pra você quem é o hacker. Esse hacker, eu tenho até aqui uma, uma, que eu posso mostrar pra você, porque o nosso negócio é realmente mostrar o que realmente está acontecendo. Deixa eu mostrar pra você aqui quem é esse hacker, né? Quem é esse hacker? Então, aqui tem uma foto desse. Só que, só que você vai, eu tô falando pra você, você vai sair aqui hoje, você vai falar assim, ah, não, vou botar aqui que fica melhor. Deixa eu botar aqui no computador que fica melhor. Quem é esse hacker, Fábio? eu vou pegar só isso aqui, você vai olhar agora e você vai ficar de boca aberta. Porque você vai entender agora tudo que está acontecendo. E se você não compartilhou, compartilha o vídeo aí, galera. Vamos lá. Hacker aqui, pivô da, 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 de Gatti, estuda direito e vota no PT. Vocês estão ouvindo o que a gente está falando aqui? Então, notícias do UOL. Esse hacker, ele foi o cara que durante a Lava Jato, ele foi o criador da Vasa Jato. Ele hackeou o sistema e de acordo com o que aconteceu, ele conseguiu vazar as falas do Deltan e várias coisas da Lava Jato. Onde o Intercept recebeu a matéria deles e eles usaram essa matéria que não poderia ser usada porque uma matéria foi algo adquirido através de crimes e eles começaram a usar e criaram-se a Vasa Jato. Então, tudo aquilo, aquela Vasa Jato que foi criada aonde o Lula terminou sendo solto e absorvido, quer dizer, absorvido não, limpado pelas togas, foi feito por causa desse cara que ele estudava direito e vota no PT. Então, esse cara petista, ele fez de tudo para soltar o Lula e todos aqueles que foram presos pela Lava Jato. Tá entendendo? Tô. Você sabe quem ele é agora? Sei. Ele é petista, estudava direito e foi o responsável, um dos grandes responsáveis para aquele esquema que soltou o Lula. Esse mesmo cara se aproxima a Carla Zambelli, dizendo que ele tem conhecimento de negócio de internet, de segurança cibernética, etc. A Carla Zambelli vai e me abre os braços para o cara. Pessoal, ele pode ser um dobro agente, ele pode ser um infiltrado, tá na cara que esse cara é um infiltrado. Aí começa a dizer aqui coisas assim, por exemplo, vamos ver coisas, as matérias que estão saindo aí. Vamos ver as matérias que estão saindo aí. Por exemplo, olha essa matéria aqui. Porque complica a coisa para o nosso lado, quando o Lula já estava torrado. Hacker recebeu 13.500 via Pix de membros de gabinete da Zambelli. 13.500. Aí você fala assim, mas Fábio, é pessoal, não adianta querer passar pano. Isso aqui é algo clássico de um infiltrado. O cara que é responsável por Lula estar solto. Ele agora está junto com a Carla Zambelli. Pelo amor de Deus, ela fez com que ele se encontrasse com o presidente Bolsonaro, cara. ah, mas Fábio, não foi ela, foi o gabinete dela. Vamos lá, vamos continuar. O que o Bolsonaro respondeu sobre isso? Aqui, Hacker recebeu 13.500 via Pix de membros. Vamos lá, vamos ver o que o presidente Bolsonaro falou sobre isso. Olha a reação do presidente Bolsonaro. Olha isso aqui. Reação de Bolsonaro ao saber da operação da PF contra Zambelli. O ex-presidente Jair Bolsonaro soube para auxiliares da operação da PF que realizou busca e apreensão e endereços da Zambelli. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado por assessores logo cedo, nesta quarta-feira, 2 do 8, da operação policial que realizou a busca e apreensão e endereços a deputada federal Carla Zambelli do PL e que prendeu Walter Delgatti, conhecido como Hacker da Vaza Jato. Ele é conhecido como Hacker da Vaza Jato. Ao saber da notícia, Bolsonaro teria classificado Zambelli como maluca, inconsequente e tóxica. Segundo auxiliares, o ex-presidente fez questão de ressaltar que não fala com a ex-aliada há meses, apesar das inúmeras tentativas de contato da deputada. Bolsonaro também levou a citar Zambelli como uma das principais responsáveis por sua derrota para o Lula nas eleições 20 e 22. Para o ex-presidente, o episódio em que a deputada apontou a arma para um apoiador do Lula na véspera do pleito afetou muito seu desempenho eleitoral. Apesar dos comentários nos bastidores, Bolsonaro foi conselhado por auxiliares e aliados próximos a manter distância pública do caso Zambelli. Por hora, o ex-presidente que está em Brasília deve evitar fazer comentários públicos sobre a operação. Olha, pessoal, isso aqui é muito complicado. Isso aqui complica muito a situação do Bolsonaro, complica muito. Por quê? Vamos entender aqui a jogada. esse hacker da Vasa Jato, petista, ele recebeu supostamente dinheiro da Zambelli. A Carla Zambelli disse que deu dinheiro para ele, deu auxílio para ele, até mesmo para viajar para Brasília. Então, ela confessou. É que eu estou falando para você, ela confessou várias coisas, ela falou várias coisas, falou que ele esteve com o Bolsonaro, falou que ele disse que ele queria supervisionar o primeiro e o segundo turno. Ela falou tudo e esse cara era o cara da Vasa Jato que estava junto com o PT, junto com o Intercept, junto com a esquerda. É tipo você pegar o Randolpho e o Rodrigues, abrir as portas da direita, deixar o Randolpho entrar e confiar no que o Randolpho e o Rodrigues vai dizer para você. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. então é complicadíssimo a situação que está agora. Muito complicado. Complica a vida do Bolsonaro, complica a vida de todo mundo. E no momento em que o Lula não tinha para onde correr, o Lula estava numa sinuca de bico e aí é aquela coisa. Diz que a Zambelli pagou. E o Raq da Vasa Jato fez tudo isso sozinho? O Raq não recebeu dinheiro do PT para fazer para hackear o sistema e pegar falas de Dantan Dallagnol e etc. Será que ele fez pelo amor ao PT? E se ele fez por amor ao PT e não pagou nada, não está mais que na cara que esse cara é um traidor e vocês estão trazendo um traidor para dentro da direita? Não está muito claro isso? Cara, será que esse foi o maior erro da história da direita? E claro, o presidente Bolsonaro de acordo com essa matéria, o Bolsonaro foi forte, a chamou de maluca e disse que o problema é daquela situação que ela puxou a arma. Olha, você sabe que eu sou armamentista, você sabe que eu tenho armas aqui nos Estados Unidos, mas a Carla Zambelli, me desculpa se você gosta ou não da Carla Zambelli, mas a realidade é que uma pessoa para ter uma arma, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ser equilibrada. Você não pode puxar uma arma no meio da rua e mesmo lembrando a você que aquilo ali era época de eleição, naquela época você nem pode andar armado, existem leis no Brasil. Então, por exemplo, você não pode ficar puxando arma na rua, isso aí não mostra o equilíbrio que a pessoa tem que ter porque eu sou totalmente pró-armas, mas eu não sou que uma pessoa desequilibrada possa comprar armas, ela tem que fazer exames, os exames tem que passar nos exames para mostrar que no mínimo ela tem condições de usá-las. Então, por exemplo, isso mostrou um despreparo, mostrou que ela é desequilibrada, mostrou que ela não pode ter arma, porque a situação, aí sim, não é como aquele dinossauro disse, essa situação sim não era proporcional, não era para ela ter puxado a arma, não era uma situação proporcional, não havia um perigo de vida a ela. Muito complicado tudo isso, mas você acha que, vale um comentário e diz para mim, você acha que ele é um infiltrado ou você acha que ele simplesmente é alguém bonzinho que quer ajudar a Carla Zambelli? Porque um petista que fez com que o Lula saísse da cadeia, agora ajudando a Carla Zambelli, cara, isso indica que é uma arapuca. Isso mostra que a Carla Zambelli caiu na armadilha, caiu numa grande armadilha e nós precisamos abrir na nossa mente para entender isso. Hoje, num vídeo que eu fiz ontem, o cara me criticou, me xingou, porque, ah, a gente não pode, nós temos que ficar do lado da Carla Zambelli. Pessoal, nós somos conservadores, nós ficamos do lado do certo. O errado é errado, ainda que o errado seja da direita. O errado da direita não é errado do bem. O errado é errado. E quando eu falava para você que a Ana Priscila era uma infiltrada e você, bolsonarista, deveria abandoná-la, vocês me xingavam. Me xingavam. Vários de vocês que estão aqui me xingavam. Não, ela não é, não, ela é do bem, ela é do bem, é bolsonarista. Cara, tem vídeo dizendo que ela queria que o Bolsonaro morra. Não, é bolsonarista, me xingavam, saíram do canal. E a mesma coisa aqui, eu não estou dizendo que a Carla Zambelli seja alguém do mal. Eu estou dizendo que a Carla Zambelli cometeu um grande erro de trazer alguém do mal para ficar do nosso lado. É muita inocência. Você trazer o hacker da Lava Jato para te ajudar. Pelo amor de Deus! É o que nós falamos, é você pegar a raposa para tomar conta da galinheira, é isso que ela está fazendo. É voltar ao cena do crime, sendo que o cara é petista. É muito triste, é muito triste a situação, mas é complicado. Mais matérias aí, vamos lá, mais matérias aí para a gente terminar agora. Quem é que continua na live aí desde o começo? High five! Bota um high five aí, bacana. Eu gosto muito de fazer essa live, sempre de manhã fazer esse vídeo, mas é complicado para a gente, porque na verdade nós estamos aí, eu acabei de chegar em casa agora, muito cansado. Aqui, e o uniforme ainda do trabalho. Vamos lá. Bolsonaro conspirou com o hacker no lugar de colaborar com o TSE. em vez de contribuir para testes oficiais que procuram identificar falhas, o ex-presidente pediu que um delinquente comprovasse sua tese sobre o sistema. Olha as narrativas que estão sendo criadas, as mentiras que estão sendo criadas por causa das ações da Carla Isambele. O depoimento do hacker, divulgado nessa quarta-feira 2, mostra que Jair Bolsonaro fez mais de uma campanha para desacreditar o sistema. Ele quis que um delinquente digital comprova... Engraçado, delinquente. Mas esse delinquente foi usado para liberar o Lula, liberar um bando de bandido. O problema é que agora ele pode falar qualquer coisa. Quem é que acredita no que esse cara vai falar? O cara que ajudou a soltar o Lula, agora ele está querendo criminalizar o Bolsonaro. Ou seja, esse cara tem time. Ele é petista. Ele é... Ele é do regime Lula. É claro que ele quer prender o Bolsonaro. É claro que uma delação premiada, ele vai mentir, vai falar o que quer que seja, porque ele é um delinquente. Ele não quer ser preso. Ele é alguém que já ajudou o Lula, cara. Poxa, é esse que é o problema. Então o Bolsonaro vai ter mais dor de cabeça, mais problemas. Por quê? Porque a Carla Zambelli caiu na armadilha. E eu acredito honestamente que tudo isso pode ter sido planejado por eles mesmos. Tudo isso sim pode ter sido um grande golpe. Se aproximar a Carla, enganá-la, fazê-la abrir as portas, fazer com que ela me aproxime ao Bolsonaro. Chegando ao Bolsonaro, é só o que ele quer. Ele chegou ao Bolsonaro. é a palavra do Bolsonaro contra a palavra dele. Aí ele diz que o Bolsonaro queria contratá-lo para A, B e C. E agora? Todo mundo está contra o Bolsonaro mesmo, naquele STF. Então qual a diferença? A diferença é que eles querem só uma desculpa. Eles não querem a verdade. Eles querem algo que possa ser verdade. Já é suficiente para eles. Então realmente, complica a situação do Brasil, complica a direita, com mais uma atitude sem pensar. Complicado, galera. Complicado. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Voltarei mais tarde com mais vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês daqui a pouco.